Vai falar do Evangelho, é Santa Missão Popular As Santas Missões Populares é para a Igreja um tempo de graça, uma sacudida, a atualização da missão de Jesus Cristo, um grande retiro espiritual popular, uma visita de Deus ao povo através dos missionários e missionárias, uma experiência profunda e existencial de Deus Trindade. Com o tema Santas Missões Populares para uma Comunidade Missionária e o lema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, com o objetivo de dar novo rosto missionário à Diocese, Paróquias e Comunidades, a Diocese de Balsas viveu entre os anos de 2014 e 2018 o processo das Santas Missões Populares, com grandes semanas missionárias em todas as paróquias e comunidades da Diocese de Balsas. É um processo normal das Santas Missões, a gente tem esse primeiro momento que a gente chama de acordar, que também equivale a como se fosse o namoro, é o momento do encantamento, que se gera sensibilização, se dá a saber de tudo o que está previsto, logo em seguida a gente tem o primeiro retiro, onde a gente assina um termo de compromisso, eu quero ser missionário, depois a gente tem o segundo retiro com a unção, eu quero ser um missionário convicto, e o terceiro retiro onde a gente recebe a cruz missionária. Quer dizer, todo um caminho que é feito e entre um retiro e outro sempre tem as atividades missionárias, como por exemplo a visitação sempre faz parte, reconhecer os missionários mais veteranos. Então hoje é com muita alegria que nós estamos concluindo o ciclo de uma caminhada que renovou as comunidades e os missionários que abraçaram as Santas Missões Populares, como também os presbíteros que a abraçaram, e para nós é motivo de louvor e gratidão. Estamos curiosos também, porque daqui em caminhamentos novos nascerão para ser luzes em nossa caminhada. Gratidão a Deus pelo Comídio, pelos Comipas, pela presença do Pai Luiz Moscone aqui no nosso meio, que muito inspira a gente a ser aquilo que devemos ser em matéria de missão em nossas comunidades. As Santas Missões Populares é um movimento que quer despertar energias, solidariedade, honestidade, valores humanos, justiça. Nós estamos precisando deste novo tipo de humanidade. E a nossa referência sempre é a vida de Jesus, o projeto de Jesus. E a mim me encanta quando vejo tanta gente do meio do povo que se torna missionários desse novo tipo de sociedade à luz do Evangelho. Eu gosto muito, para mim, é quase um milagre acontecendo, tanta gente, 300, 400 pessoas aqui reunidas, por amor ao povo, por amor a Balsas, por um novo tipo de sociedade em Balsas, no Brasil e no mundo. Parabéns. E nesse final de semana, dia 14 e 15, aconteceu em Balsas, o quarto retiro diocesano das Santas Missões Populares. Momento que encerra o ciclo das Santas Missões a nível de diocese. Vivendo essa conclusão de um processo. Um processo por quê? Porque as Santas Missões Populares, ela é organizada, ela tem uma metodologia. Primeiro de apresentação da proposta, depois vem a metodologia dos retiros e assim segue no passo a passo. Tem a grande semana missionária, que é um ponto alto, de fato, das Santas Missões Populares, encerrando assim com o quarto retiro. Para quem viveu a proposta das Santas Missões, fica a certeza de que a missão continua e é hora de trabalhar para colher os frutos plantados. A pastoral da juventude, ela está inserida nesse processo de Santas Missões Populares. As grandes semanas missionárias, grande parte dos missionários eram jovens. Então, além de inserir a gente nesse processo de missão, também acendeu a chama para que neste ano aconteça as Santas Missões Populares Jovem. Porque a missão, ela é contínua e a juventude é missão. É um momento ímpar, né? É um momento onde a juventude consegue enxergar a realidade, uma realidade que é vívida dentro de uma comunidade. Comunidade seja eclesial, comunidade também social, mas é uma comunidade real. E a juventude nada mais é do que isso. A realidade de um povo que luta e que está no meio dele para essa transformação. E nada melhor do que estar na igreja para essa mudança e essa mudança ser real. A alegria, a vida em comunhão mesmo. O momento de partilha e uma coisa que sempre foi fervorosa, que até hoje continua, né? Que é muito importante a questão da visita, né? A visita sempre é um ponto muito marcante que torna as pessoas mais solidárias entre si, mais perto de Deus. A visita sempre é um ponto muito marcante que torna as pessoas mais solidárias.